Bom dia, bom dia turma! Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos ler uma nova tipologia textual, certo? Uma tipologia chamada de ficção científica, romance de ficção científica. Então, eu convido cada um de vocês a se colocarem no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão, tá certo? Também é importante que, nesse período, nesse mês de outubro, nós vamos ler o nosso paradidático e aquele que é mais coeso, que é a história muito grande, vamos dizer assim, tem muitos capítulos do livro. Então, nós vamos também começar a ler esse texto, Viaja ao Centro da Terra, na íntegra. Nós vamos ler o livro completo, tá certo, turma? Então, por favor, cada um se coloque no lugar silencioso. Pegue seu módulo, módulo 4, ok, meus amores? É importante que você acompanhe a leitura. É importante que você circule, sublinhe as palavras que você não conhece, tá certo? Busque o significado dessa palavra. Também é importante que você escreva essa palavra, tá certo? Para que você passe a conhecer, na íntegra a palavra, tá certo? O que significa e como se escreve essa palavra. Isso é muito importante. Também é um texto narrativo, com característica. Vamos lembrar? Narrador, narrador personagem, narrador observador. Nós vamos estudar dentro desse texto as características de uma narração. Isso é muito importante, porque vamos estudar também, em redação, as características da narração. Tudo bem, meus amores? Isso é muito importante. É importante, mais uma vez eu vou pedir, acompanhe a leitura. Enquanto eu leio daqui, você lê daí, tá certo? Aí vamos para o início da conversa. O texto a seguir é um capítulo de um romance de ficção científica, ou seja, um texto narrativo que conta as aventuras de um cientista, o professor Lindren Brock, que encontra num manuscrito dentro de um livro antigo e tenta decifrar. Seu sobrinho Axel desvende o mistério e descobre informações sobre uma viagem ao centro da Terra. Será que é possível realizar uma viagem como essa? Para você. De que modo seria possível realizá-la? E aí, mais uma vez eu peço a vocês, vocês que estão na semana de ficar em casa, assistir as videoaulas, eu quero que vocês enviem um áudio para o nosso grupo de WhatsApp respondendo as perguntas que estão sendo feitas no início dos textos, tá certo? Eu não tenho tido retorno dessa atividade. Tudo bem, meus amores? Então vamos para a pergunta B. Você gostaria de realizar uma viagem para o centro da Terra? Comente com os colegas. Uma ótima oportunidade de você interagir lá no grupo de WhatsApp. Isso é importante, meus amores. Agora leia o trecho de romance e descubra o que aconteceu nessa viagem. Vamos lá? Viaja ao centro da Terra. Capítulo 8 Chegamos à estação em 20 minutos. Os fardos e equipamentos foram descarregados, transportados, pesados e etiquetados. Finalmente embarcamos no vagão de bagagens. Às sete horas sentávamos frente a frente na mesma cadeia. A locomotiva assoviou. Partimos. Ainda não me conformaram. Por nada do mundo eu queria me dedicar a tão tremenda aventura. Preferia ter ficado em casa, perto da minha amada, atravessando os dias calmamente. Hum... Quanto a meu tio, evidentemente, achava o trem lento demais. Demonstrava grande impaciente. Não conversava. Remexia seus papéis com os planos de viagem e uma carta do cônsul de Namarquê, em Hamburgo. Que facilitaria seu contato com o governo islandês. Vi também, na pasta, o manuscrito, cujo enigma nos lançara a expedição. Ah, como lamentei não tê-lo jogado às chamas. Três horas depois, chegamos ao porto, onde tomamos um navio para Kopenhag. Inquieto, meu tio fez questão de verificar se toda a bagagem estava sendo levada para o porão. Entre a chegada do trem e a partida do barco, tivemos nove horas de intervalo. Irritado, ele desancou as ferrovias e empresas de navegação, que permitiam tais discrepâncias de horário. Só partimos às dez e quinze da noite. Ainda me lembro das luzes da cidade e do clarão de um farol que brilhava e brilhou sobre as águas. Foi tudo o que me restou na memória dessa primeira travessia. Chegamos a um pequeno porto às sete da manhã. Desembarcamos. Tomamos outro trem em direção a Kopenhag. Impaciente, meu tio não fechara os olhos durante a noite. Parecia querer empurrar o vagão com os pés. Por fim, voltou a ver o mar. Animou-se. À nossa esquerda, havia uma grande construção de arquitetura semelhante à um hospital. É um hospício, explicou. Eis um lugar adequado para terminarmos nossos dias. Eu e meu tio refletiram. Por maior que seja, é pequeno para contar toda a loucura do professor Lindembrock. Lindembrock, onde já se viu querer chegar ao centro da cidade. Às dez da manhã, chegamos a Kopenhag e nos instalamos no Hotel Fênix. Nem tive tempo para descansar. Sem me dar um instante de paz, meu tio me arrastou para o Museu de Antiguidade do Norte. Graças a uma carta de recomendação, fomos muito bem recebidos pelo professor. O professor Thomson. Não revelamos o motivo de nossa expedição. O professor Lindembrock contou que desejávamos visitar a Islanda como turista, embora sem descartar algum interesse científico. O diretor nos acompanhou a tocar em busca de um navio de partida para a Islanda. Torci para que não houvesse nenhum meio de transporte. Uma escuta dinamarquesa, a Valkyria, partiria em 2 de junho para Rickening. O capitão, senhor Berna, concordou em nos levar. De tão alegre, meu tio apertou suas mãos quase até quebrar. Ao perceber seu grau de entusiasmo, o cantinho aproveitou para cobrar o dobro pelas partes. Que estejam a bordo na terça-feira, avisou. Botamos dinheiro no bolso. Agradecemos a ajuda do diretor do museu e voltamos ao hotel. Que agradável coincidência ter encontrado um barco para comemorar o meu tio. Vamos conhecer a senhora. Visitamos uma praça com dois canhões históricos, o Palácio do Rei, uma ponte do século XVII, sobre o canal diante do museu, o prédio da bolsa e o caçomão de Rosenberg, que fica dentro de um lindo parque. O professor não era, porém, a companhia mais adequada para o passeio. Imaginei como seria bom estar ao lado de Paubert, de mão dada. Diante de tão arriscada expedição, poderia ter esperança de revê-la. Não tive tempo para mais pensamentos românticos. Meu tio me puxou pelo braço. Até era uma igreja com uma torre altíssima. A construção lhe interessava. Por quê? A partir da base, havia uma escada exterior que subia em espiral até a porta. Que é a ponte. Vamos até o alto. Diz ele. Vou sentir vestígio. Abre-se. Eu sei. Quero que se acostumem com as alturas. Tio, não vou conseguir. Venha. Estou mandando. Nada de perder tempo. Como não obedecer? A subida começou. Meu tio ia na frente tranquilamente. Eu o seguia apavorado. Sempre tive terror de altura. Sentiam torturas. Minha cabeça girava. Após cento e cinquenta degraus, o vento batia no meu rosto. Chegaramos à altura do teto da igreja. A partir daí, só havia a torre elevando-se sobre a cidade. A escada só possuía um frágil corrimão e... E um frágil corrimão e os degraus eram cada vez mais estreitos. Pareciam não terminar nunca. Não posso ir adiante. Exclamei. Não seja covarde. Suba. Ordenou o professor. Consegui seguir. Agarrando-me ao corrimão com todas as minhas ruas. O vento me atordoava. Minhas pernas não me obedeciam. Logo estava subindo de joelhos. Depois de gatinhas. Fechava os olhos. Tonto de vestir. Meu tio me puxou até o alto pelo braço. Cheguei até a culpa. Olhei para baixo. Não, não. Olhei. Precisa aprender e a encarar o abismo. Abri os olhos. Lá embaixo vi as casas que pareciam minúsculas. Ao longe avistei os campos verdejantes e o mar cintilando. Aos poucos consegui ficar de pé e enfrentar a vestir. Ele me fez ficar lá durante uma hora. Quando pude descer e pisar na calcada, suspirei de amor. Finalmente acabei. Amanhã voltaremos. Assim foi. Durante cinco dias fui obrigada a praticar tal exercício. Aos poucos comecei a enfrentar a vestígio. E aqui nós temos a nossa atividade. É muito importante, meus amores, que vocês possam interagir respondendo essas questões lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo, meus queridos? Então, quero convidar vocês a fazer novamente uma outra leitura, com mais calma, fazendo aquilo que a tia deu a dica. Sublinha os nomes que você não conhecia. Escreva, procure o significado, tá certo? Dessas palavras que você conhecia. Isso vai te ajudar e facilitar a sua compreensão acerca do texto. Tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!